Música Juno Brothers Sim Será? Não, acho melhor não Por que você está falando? Não, mas a gente vai começar aqui daqui a pouco Ah, mas você sabe, né? Ah, eu te avisei que a gente faz umas paradas aqui Não, daqui a pouco eu chego aí, cara Não, putz Eu te avisei que ia fazer umas paradas aqui na casa do DMO Você não lembra? Pô, mano, vai ter que falar com ele? Eu te avisei Não, aguenta aí, aguenta aí Daqui um, sei lá Dois minutos eu estou aí Aguenta aí, dois minutos Pode, pode anotar Eu sei Não, não estou de enrolação, não Eu estou falando Anota aí, dois minutos eu estou aí Beleza? Aguenta aí que eu chego aí Tranquilo? Tá bom Ai, ai, beleza Tá, não, eu sei Você está certa É Tá, eu te aviso da próxima É, um negócio que a gente está gravando aqui Depois eu te mostro Depois eu falo para você falar com ele Aí você vai entender Daí ele explica também Para você não ver que eu estou falando bobeira aqui Beleza? Então tá bom Isso, dois minutos Anota aí Dois minutos eu estou aí Tá bom? Então tá bom Então tá Tchau, tchau, tchau Caralho, mano Falei que ia no mercado E já ia chegar em casa E aí, mano Você foi comprar uma mistura? Tá, eu É, mas eu já vou voltar Cara, eu estou falando Ele fala para o meia que vai comprar a mistura Vem para cá e não vai embora Tá gravando isso aí? Bazinga Não, você está de zoeira, mano Tá gravando Já era, filho Você queria esconder, moiou Caralho, mano Tá gravando, velho Pô, vocês é foda, hein, mano Olha as ideias Foi casar Por isso que eu não me meto com essas paradas Mas não é para gravar isso aí Gravou Gravou Olha as ideias do cara, mano Mas você gosta também de prova Que você não Tá fazendo nada de errado, pô Não, mas nem ela quer ver esse canal aí Vai aqui na sua segunda casa Eu já falei que a gente está gravando os vídeos para o canal Não bota fé Quem que bota fé? Olha o que eu falei também, né É retundância Quem que vai acreditar? O cara fala que está gravando o vídeo para o canal O cara que foi rejeitado e excluído até da turma da escola Você acha que amanhã vai botar fé que o cara está fazendo alguma coisa de útil? Não, eu falei, não, a gente está trabalhando Mano Eu vou trabalhar Vou passar no mercado Comprar mistura E volto Mas não Fica ligado, né Agora é o que? 5 horas da tarde? A mistura era para o almoço? Era, né? Você não quer que amanhã fica brava, cara Olha aí O que vocês acham disso aí? Ninguém tem paciência comigo Eu falei Aguenta aí Quando eu chegar lá Eu estou lá Mas não espera, velho Você me explicou que você saiu no almoço Para comprar mistura para a Jean Mas eu passei aqui, né? Você fez um telo Ligou a câmera Aí eu estou morgadão aqui Tive que provar para vocês, cara Não, mas tinha ovo Tinha ovo lá em casa Esse que é o BO Eu falei, eu vou comprar mistura Vou passar lá no Davis E eu volto com a mistura Mas tinha ovo Era só fazer ovo Eu nem almocei aí Não estou reclamando Sabe para nada, velho O BO para você ter filmado isso aí, velho Eu acho que vai ser melhor cortar isso aí Não, aqui cortar o quê? Vai assim mesmo para o ar Sem corte, sem nada Falar para o editor tirar isso aí, cara Eu vou enviar esse vídeo para ela Um conselho que a gente dá Aqui para enviar para os outros Mas é Para mostrar que a gente Não dá um conselho em vão Eu vou enviar para ela Entendeu? É, você fala assim Só porque o celular é seu, né? Tá na minha casa Minhas regras Você não sai daqui Mas a casa é minha Ô, tá de sacanagem, meu Deixa eu até mandar mensagem Que vai chegar um vídeo aí Só que Agora é aquela hora Do chicote, entendeu? Aquele chicote PÁ na orelha, entendeu? Chicote fictíssimo Mas quando ele chegar na casa dele Tem um chicote de verdade Vocês não estão ligados Mas eu mandei mensagem aqui Você é louco, mano Aí fica mensagem lá Tô ferrado Aí os caras Vocês vendo aí Nem era para estar fazendo esse vídeo Vou mandar um áudio aqui Pera aí Ô, e aí? Pô, não mata eu não, velho Vou mandar um áudio Pera aí Deixa eu ver se eu tenho o nome De sua mulher aqui Cara, mas eu já mandei mensagem aqui, velho Eu falei para ela Que você vai confirmar a história É só você confirmar a história, velho Ah, já tem uma mensagem dela aqui Ela perguntou se você está aqui Eu falei que não Que não, né? Mas quando ela mandou Você não tinha chegado Como é que eu ia saber? Não, pô Deixa eu tirar uma foto aqui Para mostrar Já era Desculpa aí, mas Mostrar Tô fazendo vídeo Do vídeo Que eu tô fazendo vídeo Para ela entender É É, cara Coitado Essa alma foi para o inferno Já faz horas Deixa eu mandar Servo de lição para vocês aí Pensa bem Antes de se enfiar Nessas curadas aí Tem gente que acha bom Né? Quando tem a casa de alguém Para ele fugir E se esconder Tem gente que acha bom Quando é para enfrentar a fera É E deve ter Eu não vi ainda Mas deve ter alguém Colocando kkkkkk no comentário Né? Vocês falam aí Mas vocês também Né? Se ninguém colocou ainda Eu vou colocar você o primeiro Vocês ficam dando risada Porque não é com vocês Ó Mais um pouco Não ia nem ter vídeo Porque não era para estar filmando isso aí Eu vim para a gente ver Como que a gente ia fazer o vídeo Do que que a gente ia fazer o vídeo De qual vídeo que era Eu vi que ia surgir um assunto Porque quando a treta começa Vai longe Vai longe, né? Só tive que falar que eu ia fechar o portão lá Para ele entrar Para sentar aqui Para pegar gravando Porque se ele sentasse aqui E começasse a treta Acabou Mas você está ligado Que se você não abrisse o portão Ia pular o muro Não dá para pular o muro Mesmo na chuva Eu ia pular o muro Não dá para pular muito Minha casa é impulável Impulável Rapaz, eu ia sair daqui Morgadão Você está maluco Não tem como tirar a escada daqui Eu já tentei Já tentou? Já falei que eu ia sair Falei que minha avó estava doente Falei que meu cachorro estava com diarreia Que eu tinha que levar no veterinário Falei que eu ia trabalhar Mas ele sabe que eu não trabalho Ele sabe que eu não tenho cachorro O cachorro que está latindo Que vocês estão ouvindo É os vizinhos Ele fala Mas toda vez que eu chego aqui Ele está aí Lógico Minha casa É o último que eu vou estar Então Com quem ele foi para fora dele Você está aqui Minha avó Vem aqui Aí ela fica doente Eu tenho que levar ela lá Estou sabendo Estou sabendo Desliga isso aí Que eu tenho que ir lá Falou para vocês aí Foi o cara Essa é a vida Do coitado casado Falou para vocês aí Vou até desligar Porque depois de uma décima Vou abrir o portão Para o cara lá Senão não vai conseguir sair E aí E aí Legenda Adriana Zanotto